Agora sim, estamos brindando com água, água natural, água que vem do mar, água que vem da serra, água natural, parabéns. Parabéns Regina Schacht, mora em Costa Braminal, um beijão onde você estiver, eu sei que você está viajando, parabéns. Qualquer hora está aí, Regina. O momento da leitura é um momento muito bom, é uma prática que a gente deve constantemente, embora o tempo, a vida de hoje é uma correria danada, mas sempre que a gente puder fazer uma leitura é muito bom. É um momento literário. Mas como a televisão curte um tempo, eu acho que quanto mais curtinha a leitura, melhor. É porque a gente já tem que cantar música, porque se não, porque a leitura, no meu parecer, a leitura na televisão, ela vai chamar a atenção, mas quando aumenta um pouquinho já a pessoa se evade, a pessoa já se evade, entendeu? É excelente a gente chegar em casa e poder ler um livro, né? E ler também, porque tem gente que não gosta de ler, mas gosta de ouvir. Igual a gente não gosta de ler um livro, mas tem a mesma coisa, o mesmo nome, né? Isso, isso, isso. Tem o Star, por exemplo, né? Isso. Tem o filme, tem o livro, né? Entendi. 50 tons. Olha lá o... Cinca, 50 tons, não sei, você quer... A Santa e 12, sim. Então, é um livro e tem o filme. A leitura não se faz necessária, assim, é muito bom. Então, como eu estava falando, que é muito importante, ela está falando aqui, que nós gostamos mais de ouvir uma música, mais do que ler, às vezes, prefere ler um filme, como a Siddhartha, né? Que é o nome do livro, e também tem o filme, como a vida do Tim Maia, que o filho dos... Filho não, o neto do Silvio Santos, representa muito bem. A gente sente, né? No DNA, ele está, assim, conectado muito com Deus, e ele fez um filme para falar sobre a vida do Tim Maia. Então, se tem um livro também, melhor ainda, né? Você ver ao vivo, num show, a pessoa cantando, ver no filme a vida do Tim Maia, e ler o livro que fala sobre a vida. Então, são três. Aí é um complemento. A leitura sempre é necessária. É, é necessário. E como, é lógico, eu prefiro um filme, porque você tem o visual, né? Já que a memória do filme fica mais gravado que no livro, né? Tem um livro que é o Segredos, acho que é o Segredos do Sucesso, eu não lembro. Eu lembro que a Paulinha Gauss, antes de chegar ao Brasil, o filme, e ela mandou um DVD para o meu marido. Meu marido gostou tanto, mas tanto, só que ele sabia que ao vivo, o DVD, era melhor que ler o livro. Mas ele leu tanto, 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 que ele resumiu e colocou outros trechos para complementar. E aquilo ficou tão fantástico, que na época, a Janete Pierre, um beijo, gostou tanto. E ela falou assim, Nain, eu posso ler esse texto, que eu vou lá para Brasília. Na época, não preciso nem falar quem era o presidente, é melhor não falar muito de política, né? Mas vou falar que ela deu esse texto, e o presidente, na época, pediu que também queria esse trecho. Porque ele resumiu o que estava no DVD, e com palavras dele aumentou coisas para ficar melhor. E ele falava muito sobre isso lá no Colégio da Yamad, que fica na Avenida Esperança, esperando por você. A Avenida Esperança, 191 Guarulhos, Centro. E como eu falei no começo, o curso de férias, que é 2440-1800. Pode vir criança de qualquer lugar do mundo. Ô, Vanil, a Vanil fala tanto do Colégio assim, que eu, sabe, eu fico me coçando com vontade de ir lá, gente. Ô, mas está convidada. Pena que eu estou fechada, está convidada para olhar tudo. E você, pai, mãe, vovô, vovó, aproveita conhecer, antes de começar as aulas, quem está vindo de outra cidade, de outro estado. Às vezes até do outro país, teve alunos que estudaram lá, de outro país, tem professora lá que ajuda a bilingue. Então é um colégio fantástico, gente. Vocês não imaginam. Olha, eu vou ter uma amiga minha, e amigo do prefeito atual, ela é fantástica. Ela falou assim, a Vanil, eu conheço o seu colégio desde o tempo do Naim, porque eu seguia, através da TV Guarulhos, o seu marido, a sua filha. E eu sou vidrada na Aline. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me oferecer uma tarde, como voluntária, no colégio, para eu passar para a garotada um trabalho em reciclagem. Reciclagem com jornal, vou ensinar para a garotada, fazer uma oficina. Ai, que beleza. Ai, eu queria até que você cantasse algo ligado à educação, ou ligado à criança, adolescente, né? Tem uma música, que eu não sou cantora, gente, eu estou completamente rouca, mas eu adoro meu país. É assim. Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil, as praias do Brasil. É uma música de Dom e Ravel que ela está falando, né? Como foi surpresa para mim, aí não vai dar para eu cantar agora, mas eu prometo. Mas é um pedacinho, bem pequeno, a letra. É, é isso aí que você cantou, um refrãozinho. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e branco e azul anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. É isso aí, é um comentário. As praias do Brasil é solar, as praias do Brasil é solar, as praias do país que eu vou. A mão de Deus abençoou. É que nasce aqui, vem muito mais amor. O céu da no Brasil tem mais estrelas. Lá, 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 lá. O sonho mais, mais esplendor. Lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou. Entre as brasileiras, vou cantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e branco e azul anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. As praias do Brasil são mais doradas. Lá, 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 lá das praias não cheias de calor. Lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou. Eu vou ficar aqui, porque existe amor. O carnaval nos tempos querem ver lançar. Lá, 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 lá. O coração desfilei meu de cor. Lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou. Entre as brasileiras, vou cantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. E o coração é verde, amarelo e azul anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. E o Brasil de madrugada. Lá, 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 lá das praias que eu estou com o meu amor. Lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou. A minha amada vai abençoar onde eu vou. Mais noites do Brasil, sem mais beleza. Lá, 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 lá. A corra chora de tristeza e dor. Lá, 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 lá. Porque a natureza sombra e ela vai-se embora. Enquanto eu canto amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e azul anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. E quem segura a juventude do Brasil. A melhor comida, o melhor verde, a floresta amazônica. É tudo de maravilhosa. O Brasil é o melhor país do mundo, gente. Escreva isso. Mactube, quer dizer, está escrito nas estrelas, na lua, no céu, nas nuvens. Está escrito. Brasil, Brasil, eu te amo. Melhor país do mundo, a melhor comida. Quando vem os turistas da Europa, Estados Unidos, eles querem o quê? Feijoada, camarão, arroz e feijão. Coisa melhor, arroz e feijão com ovo. O nosso verde, o nosso verde, as nossas flores. As nossas rosas que vão para a França para fazer perfume. O nosso couro que vai para fora do país e você está escrito Made in Brasil. Gente, eu tenho orgulho. O nosso linho que está no aeroporto, tem uma lojinha que vende o linho e que vai para fora do país. O nosso algodão puro. Algodão, a melhor roupa do mundo. Algodão puro, linho. Gente, é Brasil. O Brasil é muito rico. É um Brasil de fé, de esperança. Eu nunca... A bandeira do Brasil. Brasil, o melhor país do mundo. E o melhor colégio de Guarulhos, até um dos melhores de São Paulo. É na Inhamade, colégio na Inhamade. Que fica na Avenida Esperança, 191. Vão conhecer, vão assistir uma aula lá para vocês verem como é que é. Beijo, namastê. Roda, roda, roda.